Fala pessoal, beleza? Alessandro aqui e vamos aí para mais um vídeo de The Witcher 3, pessoal. O que acontece? Estou aqui, área inicial do jogo, acabei de sair dessa taverna aí e enfrentei esses três bobalhões aqui, tá? Pessoal, bem aqui em frente tem essa área com essas vaquinhas aqui, tá? O que acontece? Os players antigamente costumavam farmar muito nessas vaquinhas aqui, tá? Vem aqui, mata a vaquinha, pega seu loot, principalmente aquele couro ali, esse aqui, né? Vai ali no comerciante e vende e farma suas moedinhas, tá? E se você começar a matar essas vaquinhas e meditar aqui, pessoal, mata a vaquinha e medita, elas vão rebornar, tá? Vão dar respawn. Aí você continua o seu loot maroto, certo? É, nem tão certo assim, pessoal. A desenvolvedora do jogo vendo isso resolveu dar uma trolladinha em nós players, tá? Se você começar a fazer esse esquema que eu acabei de fazer, vai chegar uma hora que vai brotar um boss lá daquele horizonte lá, e é um boss bem mais forte aqui pro início do game e pro nível 1 e nós jogando na dificuldade de marcha da morte, a gente não vai conseguir enfrentar sozinho, tá? O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou summonar o boss lá e vou lurar ele pra aqueles soldados Nilfgaardiano ali, ó, tá? Tem uns ali e tem uns lá do outro lado da ponte, tá? Então, vamos lá, pessoal? Se liga lá, pessoal, o tamanho da criança. Já vamos correr aqui, ó, pra perto do soldado Nilfgaardiano, tá? Já deu alerta de perigo aí que diz que o monstro é bem mais forte que nós. Vamos pegar o target dele aqui. Dá um golpezinho só pra ele ficar com o meu target. E vamos trazer ele aqui já pra ponte. E aí Isso é demais! Deu certo, então, pessoal, a nossa ideia aí. Monstro derrotado. Vamos ver o que tá dropando aqui. Mutagênico menor vermelho, pelo de monstro, fígado de monstro, couro de chora baixa e carne crua, tá? Acredito que esse couro de chora baixa aqui a gente possa usar alguma receita aí no futuro, tá, pessoal? Então fica aí. Vídeo afins de informações e curiosidade, tá? Se tá afim aí de derrotar o chora baixa de forma bem mais fácil do que o convencional, tá aí. Falou, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo aí e até a próxima!